Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. COBE se manifesta e ministro do Esporte do Espírito Santo se omite sobre o projeto aprovado na ALIS. Movneus o projeto aprovado nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que estabelece o sexo biológico como único critério, para definir o gênero dos atletas que competem no Estado, tem causado polêmica. O texto aguarda aprovação ao veto do governador Renato Casagrande. A medida estipula que a participação de pessoas transexuais será apenas em equipas, que correspondam ao seu gênero biológico. Caso o sexo biológico do competidor seja masculino, este poderá competir apenas em equipas masculinas. Regulamenta quais são as condições para a participação de atletas transexuais nos jogos, e o Comitê Olímpico do Brasil segue essa diretriz. O COBE acredita que o debate é fundamental para o desenvolvimento de qualquer disciplina. O esporte é inerentemente inclusivo, finaliza a nota. O ministro do Esporte e Lazer do Espírito Santo, também foi procurado pela reportagem, para saber como o secretário José Carlos Nunes da Silva avaliou a situação, mas a Sesporte não respondeu. Quando a resposta chega, o texto é atualizado.